Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e a gente está indo para o segundo vídeo de escolha de livros. Gustavinho está aqui do meu lado. Nossa, Gustavinho foi boa, hein? Gustavinho está aqui do meu lado. Nunca mais eu jamais ia de outro jeito. E para quem não estava aqui em fevereiro, né? Bom, já estamos aí em fevereiro, mas a gente já está indo para o segundo, né? Segunda escolha que é para março. Para quem não estava aqui nesse período de fevereiro, Gustavo escolhe um livro, eu escolho um livro e eles batalham lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você quer participar dessa leitura coletiva de ficção científica ou fantasia, entra no link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí, Gustavo? Foi difícil escolher esse mês? Não fala ainda. E aí, galera? Tudo bom? Foi, foi muito difícil escolher. Eu fiquei em dúvida, eu tive que fazer, eu acho que uma dupla seleção. Eu tive que selecionar alguns e depois desses alguns eu selecionei outros dois. E aí os outros dois depois eu fiquei em dúvida, mas eu fiz uma escolha. Está feita e eu não posso mais pensar, porque senão não vai bater dúvida. É quase que umas eliminatórias da Copa, né? Mais ou menos, é isso. Pessoal que está chegando aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Estão todas as informações aqui embaixo. Está na hora, não precisa enrolar muito, né? Você tem o livro? Eu não tenho o meu. Físico, não. Eu não tenho nem físico nem nada, então eu coloquei a capa aqui no meu celular. Também não, está aqui. Então tá, a gente vira na mesma hora para a galera ver, tá bom? Certo. Um, dois, três e já! Que susto, por um momento eu achei que era o mesmo caso da cor. Você viu o meu primeiro antes de virar o seu, que eu vi. Qual que é o nome? Unicelular. Unicelular. Você escolheu ficção científica dessa vez? Ficção científica, sim, dessa vez sim. Eu caí para a fantasia. É, agora caímos para os nossos mundos, né? É, esse mês foi mais normal. Quer começar? Ah, o mês passado eu comecei, pode começar. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, eu escolhi O Mistério da Estrela. É um... Gente, olha que capa maravilhosa, tá? É do Neil Gaiman, que é um autor super renomado, tá? E é um livro total de fantasia. É assim, eu imaginei pela descrição que é uma fantasia meio dark, assim. Não sei se dark, porque a gente usa essa palavra, a expectativa muda, né? Mas eu acho que é uma coisa sombria, pelo menos, sabe? Não é aquela fantasia muito bonitinha, tal, tal, não. Pelo que eu entendi. Vamos lá. Existe um vilarejo, chamado Muralha. E o nosso protagonista, que se chama Tristan, ele ama a jovem mais bela do vilarejo. Só que, assim, para ser correspondido, ela é daquelas que fica pedindo várias coisas, né? Ai, se você me ama, faça isso. E ele tem que atender a todos os caprichos dela. E o mais difícil, né, até agora, né? Que é justamente a estrela, né? O estéreo da estrela. É que eles encontraram uma estrela cadente, uma noite. E ela exige que ele dê essa estrela pra ela. E aí, ele tá super determinado, entendeu? Porque se ele conseguir, ela vai se casar com ele. E aí, ele vai atrás, né? Vai seguir o rastro da estrela até encontrar. Só que ele, pra chegar nessa estrela, ele chega numa Terra Encantada. Que acho que é onde começa, de fato, toda a fantasia. E onde, supostamente, a estrela tá, ele se vê cercado de... Aí aparece, né? Piratas, gnomos, bruxas, princesas, princesas do mal. Vi que tem várias criaturas, né? Aí, nessa história. E esse lugar tem caminhos bonitos, caminhos sombrios, caminhos tristes, alegres. Eu entendi que é bem extremos, assim, sabe? Bem opostos. E, quando ele chega lá... E aí, o Tristan, ele percebe que não é só ele que tá atrás da estrela cadente. Todas as criaturas daquele reino mágico estão atrás da estrela. Porque, aparentemente, ela é a única que pode resolver todos os problemas daquela Terra Encantada. Acontece que, quando você... Quando ele encontra a estrela, ela tá triste e sem esperança. Por isso que, né? A Terra Encantada reflete como ela tá se sentindo. E o maior desafio dele vai ser fazer a estrela cadente brilhar de novo. E aí, começa toda uma trama de esperança, de contos de fadas, de mistérios. E aí, vai se desenrolando até, né? O final do livro. Esse livro, pessoal, ele já foi adaptado para o cinema. É o filme Stardust. Não sei se você já ouviu falar, Gon. Nossa, eu amo esse filme. Então. É baseado nessa história. Não sei, assim, quão fiel é a história, né? Mas é um filme baseado nesse livro. E Neil Gaiman, eu fiquei... É o mesmo autor de Coraline. Eu fiquei muito interessada em ler um livro dele. Eu nunca li. Eu tenho Coraline, mas eu nunca li. Eu vi o filme. O filme super sombrio. Eu imagino que isso seja do livro. Por isso que eu falei que, de repente, tem um lado mais sombrio na história dele. E eu tenho um livro infantil, que é do Neil Gaiman também. Que é João e Maria. E ele faz uma releitura super sombria da história. Então, eu tô imaginando uma coisa aí com essa pegada. E aí, pra alegria de todos, o livro, além de ser lindo, maravilhoso, coisa gostosa, está no Kindle Unlimited. Yeah! Então, se você é assinante, você pode baixar o e-book por lá. Ou você pode comprar o livro físico, Coisa Maravilhosa, que é da editora Roku. É isso, gente. A minha aposta deste mês é O Mistério da Estrela, de Neil Gaiman. Bom, pessoal. Minha escolha desse mês, então, é Unicelular. Tá aqui a capinha dele. O Unicelular, ele é um livro de ficção científica. A nossa protagonista é a Rosa. Ela é uma agente secreta. E ela é chamada às pressas pra investigar um envenenamento de um filho de uma importante jornalista australiana que está passando férias, adivinha onde? No Nordeste Brasileiro. Ai, que legal! Em uma praia isolada no Nordeste Brasileiro. Ela é chamada, então, às pressas pra estar investigando isso aí. Por quê? Porque há indícios de que tem gente do alto escalão do governo americano envolvido e também há indícios de que tem envolvimento de uma grande corporação chinesa que atua no Brasil. Então, há indícios desses dois lados aí que estão envolvidos nessa história. Então, a Rosa precisa vir até o Brasil, acessar essa ilha que é remota, que não é de fácil acesso, e então mergulhar de cabeça nessa investigação. Então, o cenário é brasileiro, então? O cenário é brasileiro. Assim, total. Mas não é nacional? Não, não é nacional, mas a ambientação é nacional. Muito legal. Então, assim... Você já leu? Aí, não. Não li. Tá bom! Tá na minha lista tem um tempinho já. E o mais legal que eu percebi que tava na minha lista de desejos... Não foi eu que indiquei. Foi outra pessoa que indicou. Então, eu fiquei feliz de ver lá, porque aí eu percebi que tinha esquecido de ir caído, mas ele foi indicado. Então, assim, o livro tem aquela pegada de investigação, mas é claro que tem a base de ficção científica, porque há indícios, então, de que esse envenenamento faz parte de um projeto muito maior que é liderado por essa empresa farmacêutica, né? Então, aí, a gente vai ter essa questão da ficção científica envolvida, né? Porque vai lidar aí com questão... Eu acredito, não é sinal pra você não falar, mas acredito que talvez alguma coisa de DNA, né? Então, dessa coisa meio futurista aí que muito se fala que é o transumanismo, né? Que seria ali uma mistura do DNA humano com tecnologia, talvez, né? Tem investigação, tem ficção científica, tem o enredo, né? A alimentação brasileira. Eu fiquei muito curioso com isso. Tem aquela pegada também de teoria conspiratória, né? Que aí sempre roda aí pela rede aí, principalmente com essas empresas farmacêuticas muito grandes, né? Como é o caso da Baia, por exemplo, que é uma grande... Que eu acho que é a maior fábrica de farmacêutica do mundo. Se você jogar no Google lá... É, então. Mas se você jogar no Google lá, tem milhões de teorias conspiratórias envolvendo a Baia e a Monsanto também, que é outra empresa grande, mundial. Então, tem para o difundo de teorias conspiratórias, tem ficção científica, tem investigação policial, tem trama, tem mistério, tem ambientação nacional e também, pensei em vocês dessa vez no lado do precinho também. É, acabei de ver. Para quem tem, para quem gosta de investir na edição física, a edição física é uma edição muito bonita da Martin Claret, né? A encadenação deles, eles fazem, assim, umas encadenações muito bem feitas, muito caprichadas. Tem vontade. Lembra? Para quem está aqui há muito tempo, foi a Martin Claret que doou os livros do Mágico de Oto para mim quando eu tive aquele acidente com a chuva, se vocês lembrarem. Se não lembrarem, tem um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards. É verdade. Tem uma editora bem legal. Então, assim, eles capricham muito na edição, então, assim, eu acredito que para quem queira ter edição física é um ótimo investimento. Eu particularmente queria, não sei se vou poder, mas eu queria porque é capa dura, também eu amo livro de capa dura. Ah, é capa dura? É capa dura. Na Amazon está R$52,98. Sim, mas aí para quem não pode investir na edição física, tem o e-book, está R$9,90, assim, um precinho bem camarada, um precinho bem acessível, então, assim, eu acredito que dá para todo mundo adquirir se ele ganhar. E tem Sebo também, né? Porque é um livro mais antigo, então também tem o Sebo, as Cidades, se ele vencer tem outras opções também. É, dá para conseguir também mais barato de talvez quem já leu, porque tem pessoas que leem e não querem acumular livros e as pessoas vendem, né? Então, dá para achar aí, talvez, em sites aí. Talvez no Scoob, não cheguei a olhar, se tem para troca, mas é uma aposta também, talvez acha lá. Mas aí, esse mês eu resolvi ir para a ficção científica, voltar para a minha terra segura. Entendi. E eu fiquei bem curioso mesmo, a sinopse, assim, eu fiquei em dúvida com outro livro que está na minha lista há muito tempo, mas essa sinopse me ganhou. É muito boa. Eu espero que o livro seja o que a sinopse promete. Então é isso, gente! Vocês têm aí duas super opções, né? Unicelular com o Gustavo e o Mistério da Estrela aqui comigo, né? Então, uma ficção científica versus uma fantasia. E agora, a votação é com vocês. A partir de agora, lá no nosso grupo do Telegram, a votação está aberta. A gente vai ficar, a gente volta até uns cinco dias antes do início do mês, que dá tempo de baixar o e-book, dá tempo de chegar, porque a Amazon entrega rapidinho. E aí, dá tempo de começar já em março. Nossa! A nossa leitura de fevereiro está muito boa. Eu estou lendo o livro, ainda não terminei, né? Na gravação deste vídeo, quando ele for ao ar, eu não sei. Mas eu estou gostando pra caramba do Fim da Inferidade. Nossa! Estou gostando muito. Foi a minha primeira experiência com o Asimovio, né? Então, nossa, estou achando demais. Você já começou, Hugo? Não, não comecei, mas o livro chegou hoje. Ah, é verdade! É, então, provavelmente, esse final de semana, ou no feriado, irei pegá-lo para ler. Está bem fininha, dá para ler num dia, talvez até dois. É, tem duzentos e pouquinhas páginas. É bem suave. E a gente está gravando aqui, a gente, na quinta-feira antes do carnaval. Então, a gente tem o carnaval inteiro para ler esse livro. Sim, tem o final de semana aí e a terça-feira, porque na segunda-feira eu trabalho. Mas eu tenho a terça-feira e o final de semana aí para lê-lo. Acredito que vai dar tempo tranquilamente, eu defini, né? E vai ser minha primeira experiência com o Asimovio também, né? Nossa, vai ser um debate muito massa. A gente deixa aqui depois para vocês o dia do debate, tá bom, pessoal? Mesmo se você já leu esse livro muito tempo atrás, ou se você acabou não lendo com a gente, mas leu recentemente, quiser participar do debate, sempre pode, tá bom? Ele é aberto a todos os públicos. Não precisa participar do clube para isso. Do clube não, né? Da sociedade. Então, tá bom, galera. Essas são as nossas opções. Corre lá para o Telegram para votar, tá bom? E não esquece de deixar aqui nos comentários a sua preferência de livro desse mês, tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.